Olá pessoal, o papo do vídeo de hoje é cabelo. Lembram que no último vídeo eu contei sobre o crescimento, falei sobre a progressiva e prometi pra vocês que ia gravar mais um vídeo mostrando todos os produtos que eu uso? Então, o vídeo tá aqui. Hoje eu vou mostrar todos eles pra vocês. Então, bora lá! Vamos começar o vídeo. Então, como eu já comentei várias vezes com vocês, eu me preocupo muito na questão de produtos que eu uso no cabelo porque depois que eu passei por tudo aquilo, eu passei a cuidar mais ainda do cabelo. Então, eu passei a ter um cuidado maior, a pensar melhor nos produtos que eu vou comprar e a investir mais em produtos também pra recuperar totalmente os meus fios. Então, hoje eu vou mostrar o que eu tô usando no momento. Eu gravei um vídeo já mostrando os produtos que eu usava. Não faz muito tempo, mas eu troquei os produtos, tô usando coisas novas e são dicas legais pra vocês. Como vocês já sabem, eu gosto bastante de intercalar os produtos. Eu não gosto de pegar um produto só e usar até o fim. Eu sou dessas. Eu gosto de ter, assim, opções variadas de produtos. Então, eu vou começar mostrando a minha linha do dia a dia, que é a linha da L'Oreal. Essa Lúmino Contraste, que é essa linha rosinha. O shampoo e o condicionador são os produtos que eu uso, assim, todos os dias. Porque eu preciso lavar o cabelo todos os dias por causa da academia. Então, eu uso esses produtinhos aqui, que eles não pesam o meu cabelo, são produtos mais leves e tal. E eles dão um brilho bem legal, porque eles são produtos pra cabelos tingidos. E, geralmente, esses produtos específicos pra quem tem tintura, eles dão um brilho extra, né? Porque o cabelo com tintura, ele é mais opaco, então ele precisa de um brilho extra. E esses produtos fazem isso. Então, mesmo com o meu cabelo não tendo tintura, eu gosto de usar produtos pra cabelos tingidos, porque eles dão mais brilho. Eu sinto que meu cabelo fica mais brilhoso, ele fica bem hidratado e tal. Então, eu uso o shampoo e o condicionador todos os dias. E, às vezes, eu uso com a máscara. Então, eu tenho outra máscara de tratamento aqui, então eu intercalo com ela. Uma semana eu uso essa da Luminocontraste e na outra semana eu uso a outra que eu vou mostrar depois. Essa máscara Luminocontraste também é bem legal. Ela tem um cheirinho muito bom, gente. Ela é bem consistente, ó. Você pega um pouquinho só, dá pro cabelo todo. Deixa um cheirinho bem gostoso nos cabelos e hidrata muito. Eu gosto de usar ela pra fazer uma hidratação mais profunda. Então, eu passo ela, saio do banho, deixo agindo alguns minutinhos e depois eu retiro. A outra linha que eu uso, que é a minha favorita, é a linha da Kerastase. Que eu tô usando agora é essa linha Discipline, que o nome já diz, né? Ela é uma linha pra dar disciplina aos fios. Ela é uma das melhores linhas que eu já usei da Kerastase. Eu amo o Kerastase e essa aqui, sem dúvida, é uma das melhores. Gostei muito do cheirinho, gostei muito do resultado que dá no cabelo. Então, eu intercalo essa linha da L'Oreal com esse aqui da Kerastase. Esse aqui eu uso uma vez por semana. Essa máscara, eu passo ela no banho mesmo, deixo agindo por uns 5 minutinhos durante o banho e retiro. O resultado é incrível, é maravilhoso. Ela é uma máscara que não pesa os fios também, é uma máscara leve. E essa máscara, ela é muito concentrada. Então, você pega um pouquinho só, tipo, do tamanho de uma moeda de um real, na palma da mão, e dá pra todos os fios. Ela não é daquele tipo de máscara que você sente, que fica no cabelo, assim, tipo, nossa, eu tenho que sentir a máscara pra ela hidratar. Não, você passa ela e parece que você não passou nada. Você passa, assim, né, faz a massagem e o teu cabelo fica tão leve que parece que nem tem máscara. A Kerastase é uma linha mais cara, o preço é um pouco mais salgado, mas eu acho que vale cada centavo porque é maravilhosa mesmo. E já que a gente tá nesse papo aí de intercalar shampoo, condicionador, tem mais um que eu gosto de intercalar, que é o Moroccanoil. Eu amo, gente, amo, amo o cheirinho, amo o resultado que ele dá no cabelo. Só que essa aqui é uma linha mais pesada. Então, eu uso só uma vez por semana. Se eu usar mais do que uma vez por semana, ele já pesa o cabelo, já fica mais oleoso e tal. Então, eu tô usando aqui o shampoo de reparação, que é pra cabelos enfraquecidos e danificados. E o condicionador é pra todos os tipos de cabelo, que é o condicionador de hidratação mesmo. Gente, o cheirinho que fica no cabelo é muito bom. Eu tenho vontade de usar todo dia só por causa do cheirinho. Você fica sentindo o cheirinho o tempo todo e eu adoro. Muita gente fala que o cheiro do Moroccanoil é enjoado, mas eu acho maravilhoso. Eu adoro quando fica, assim, o cabelo cheirando bastante. E é uma linha também que eu amo. Eu, como eu falei, eu uso uma vez por semana e eu adoro. O cabelo fica muito, muito, muito macio. O resultado é visível. O cabelo fica muito hidratado, muito sedoso, com bastante brilho. Mas, como eu falei, é uma vez por semana. E pra finalizar, a cada 15 dias, mais ou menos, eu uso a minha linha da Sweet Hair, que é a linha Detox. O shampoo e a máscara Detox. Porque eles fazem uma limpeza nos fios. Então, o cabelo vai ficando mais pesado, você vai hidratando ele e tal. Ele vai ficando mais pesado e chega uma hora que eu gosto de fazer uma limpeza mesmo, pra ele ficar bem leve. Então, eu uso o shampoo e a máscara. O shampoo, eu uso uma vez, massageio bem, retiro, uso mais uma vez, retiro e passo a máscara. Essa máscara é legal porque ela é diferente. Você não passa só no comprimento dos fios. Você passa também na raiz, porque a função dela é desintoxicar o fio. É desintoxicar o couro cabeludo. Então, você passa ela desde a raiz, massageia bem a raiz, desce pras pontas, deixa agindo por uns minutos e depois retira. Essa linha dá um resultado incrível. O cabelo fica bem macio, bem sedoso, com bastante brilho e fica bem perfumado. Então, essa é a minha linha. É o shampoo e a máscara Detox by Vanessa Monsalves. E pra quem quiser comprar esses produtos, eu vou deixar o link da lojinha aqui abaixo pra quem tiver interesse em testar. Então, os produtos de banho são esses. Shampoo, máscara, condicionador, são esses aí que eu uso. Agora eu vou mostrar os outros cuidados que eu tenho pós-banho. Então, como eu já comentei várias vezes com vocês, eu gosto sempre de usar um leave-in antes de secar o cabelo. E eu gosto muito desse aqui, que eu já mostrei várias vezes pra vocês, que é da Kerastase. Esse aqui é o CC Cream. Então, esse aqui, ele é um produto que protege, ilumina, repara, tem proteção solar, tem proteção térmica. E agora, os cuidados depois do cabelo seco. Eu gosto de usar sempre produtos pras pontas. Já comentei com vocês várias vezes, né, que o meu cabelo, ele tem as pontas mais secas. Naturalmente, ele é assim. Ele tá sempre com as pontinhas secas. Então, eu tenho que cuidar bastante. Então, eu tenho alguns produtos aqui que eu falo que são produtos milagrosos pras pontas e que eu gosto muito de passar essa dica pra vocês, porque realmente vale a pena. Eu tenho três. Primeiro, eu comecei usando esse aqui, da Kerastase. Os três são da Kerastase. Esse aqui é da linha Nutritive, que é o Touch Perfection. Esse aqui, ele é um serum pras pontinhas, sem enxágue. Então, depois que você finaliza a escova, a chapinha, enfim, ou depois o cabelo seco, você pega um pouquinho dele na palma da mão e aplica nas pontinhas do cabelo. Gente, ele salva as pontas. No meu blog tem uma resenha com uma foto do antes e do depois desse produto, que é incrível. O cabelo, assim, ele tá seco, com as pontinhas assim, tipo espiga de milho. E depois que você passa o produto, ele fica... parece que ele preenche as pontas. Na verdade, ele é um preenchedor de pontas. As pontas ficam lindas. Tipo, é um milagrinho, assim. E ele não pesa os fios. Você pode aplicar ali nas pontinhas que o teu cabelo não vai ficar pesado. Apesar de ser um serum, ele não fica pesado. A minha mãe e a minha irmã, elas têm o cabelo oleoso e elas usam esse produto e o cabelo fica perfeito. Eu vou deixar o nome de todos os produtos aqui abaixo do vídeo. Então, pra quem tiver interesse, vai estar na descrição o nome certinho de cada produto. Aí eu tenho essa pomadinha aqui também da Kerastase, que essa aqui é da linha Elixir. E essa pomada também é pras pontas. Ela tem um cheirinho gostoso também. E é uma pomadinha assim mesmo, ó. Que você pega um pouquinho na mão, esquenta ela na palma da mão e também aplica somente sobre as pontinhas. Só que o grande problema dessa pastinha aqui, dessa pomadinha, é que ela pesa um pouco no cabelo. Então, se você tem o cabelo oleoso, não é legal. Mais uma vez, vou usar o exemplo da minha mãe e da minha irmã, que tem o cabelo oleoso. Elas usaram e não gostaram muito, porque elas acharam que ficou um pouquinho pesado. Pro meu cabelo dá super certo, porque meu cabelo é seco. Então, só que você tem que pegar só um pouquinho e só as pontinhas pra não ficar pesado. Só que o melhor produto pras pontinhas é esse aqui, que eu comprei recentemente. Mostrei até no último vídeo de comprinhas do Uruguai. Que ela é da linha Resistence. E ele é um serum que aqui vem com duas saídas. Em uma saída ele sai tipo um óleo e na outra saída ele sai tipo um creminho. E aí você mistura na palma da mão e aplica, você pode aplicar no comprimento dos fios e nas pontas. Ele também não deixa o cabelo pesado, fica super bonito, as pontas ficam maravilhosas. Tipo, se a tua ponta tá ressecadinha, tua ponta tá feinha, isso aqui salva, gente. E esse meu produto aqui, ele é pra nível de erosão 3 e 4. Então é pra cabelo bem danificado, pra pontas bem danificadas. E pode ser usado também antes de secar o cabelo. Com o cabelo úmido você pode usar ele como se fosse um leave-in. Você passa também no comprimento dos fios e nas pontas. Às vezes eu uso ele assim também, eu gosto muito dele como leave-in. Mas eu gosto bastante também de finalizar o cabelo já seco, passando nas pontinhas. Gente, é vida isso aqui. Isso aqui é a dica pra salvar as pontas danificadas. E pra finalizar, depois de usar leave-in, depois de usar produto pra pontinha, eu ainda uso um óleo em todo o comprimento dos fios. Eu tô usando esse aqui da Redken, que é o All Soft, que é um óleo de argã, que é maravilhoso, não pesa os fios, deixa um cheirinho muito gostoso. E ele dá aquela finalizada perfeita, assim. Porque depois que o cabelo seca, às vezes ele fica com frio e isso fica meio estranho, né? E você passa o óleo, ele dá aquela finalizada perfeita, deixa o cabelo perfeito, com bastante brilho, sem frizz e com cheirinho maravilhoso. E além de tudo, ele ajuda a reparar as pontinhas também. Então é isso, gente. Esses são os produtos que eu uso no meu cabelo. Como eu já falei antes, eu vou deixar a listinha aqui abaixo do vídeo, pra quem tiver interesse em pesquisar alguns dos produtos que eu mostrei. Vai estar o nome bem certinho aqui embaixo. Vale sempre lembrar que esses produtos são produtos bons pro meu cabelo, pro meu tipo de cabelo. Esses produtos todos foram recomendados por profissionais, a maneira de uso e tal. É muito legal você ir ao profissional e pedir a opinião dele sobre o produto, sobre forma de uso, quantas vezes usar na semana, enfim. Porque aí ele recomenda tudo certinho pro teu tipo de cabelo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado das dicas. Um super beijo e até a próxima. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto